Então, é essa aqui que vai ser a nossa nova casa no céu? Sim, minha filhinha! Exatamente, você gostou? Eu gostei, muito bonita essa casa, nossa, meu! Ela é muito linda, ela brilha, olha quanto ouro tem aqui na frente! Sim, ela é muito enorme! É isso aqui, tudo ouro? Sim! Sim, porque aqui no céu, filha, nós temos as coisas mais perfeitas do universo! Eu adorei, adorei, sério, muito legal! Ótimo, então vamos entrando! Uh, e esses aqui são os guardas! É, são os fundinhos do céu! É, tipo isso, eles são os habitantes da nossa casa, são como nossos irmãos, filhinha! Hum, e eu vou ter muitos amiguinhos! Eu quero ter amiguinhos e brincar aqui no céu! Uh, olha só que tem muito ouro aqui! Ih, você gostou? Você pode brincar com brinquedos de ouro, filha! Hum, legal! Olha, eu gostei dessa nova casa, que é aquela outra nossa casa lá aqui no céu! Ela é muito mistura, porque essa aqui é muito grande! Ih, ela é muito grande, muito grande! Foi a mamãe que escolheu tudo! Ai, eu não gosto de receber os créditos sozinha, mamãe! Você sabe, foi nós dois! Ah, sim, querida! Mas diga, a nossa filha, ela pode saber que você pensou nos mínimos detalhes! Olha, filha, essa casa foi papai e mamãe que escolheu! E a gente percebeu que tá com muito ouro espalhado por aqui! Depois eu vou precisar da sua ajuda pra gente recolher todo esse ourinho, tá? Hum, tá bom, tá bom! Eu vou colocar os passos espalhados! Tá, então vamos lá, vamos lá! Qual que é o próximo passo que eu quero saber onde que tá meu beijo e onde é que eu vou tomar tenteirinho nessa casa? Bom, aqui é uma parte onde a gente tem um desafio antes de chegar até o próximo quarto! Nossa, mas o que é esse desafio, hein? Isso é uma questão de segurança, minha filha! Pra que apenas realmente os que merecem o céu e os anjos possam chegar na nossa casa! Uh, é, mas eu não sei voar ainda! Mas é por isso que você não pode errar e tem que se concentrar bastante! Isso aí, porque antes que a gente sabia voar, a gente também teve que passar por esse desafio! Leandro, veja a hora de aprender a voar, é muito ruim saber voar! Ah, Pira, você vai aprender com o tempo, é muito tranquilo, olha só! Olha como é fácil, é só acompanhar a mamãe! A mamãe já! Eu caí, eu caí! Eu caí! Ah, meu Deus do céu! Oxe, eu vou ter que começar de novo! Não tem problema, não tem quem consegue de primeira! Eu não quero entrar voar, eu não quero passar aqui! Eu quero... Ah, eu caí de novo! Não, não, não... Como é que eu vou voar? Me ensina voar pra passar aqui! Olha, vamos fazer o seguinte... Se você chegar na metade do parkour, eu penso no seu carro! É, é uma boa ideia, papai! Ah, caí, caí! Tá bom, eu vou tentar! Tá, caí de novo! Dessa forma você não vai conseguir aprender habilidade de voo! Não, tá bom, tá bom! Então eu vou fazer isso! Deixa eu passar aqui! Deixa eu passar aqui! Passa aqui! Então, Pera, tem que chegar na metade do caminho? Sim, na metade! Bem aqui onde está o papai! Tá! Vai, filha! Vai, filha! Vai, filha! Vai, filha! Vai, filha! E aí, finalmente, vou poder voar! Sim! Sim, sim! Consegui chegar! Uh! Onde é? Vamos lá! Falta mais três! Tá bom! Tá bom! Mais três! Mais três! Vai, filha! Vai, filha! Você consegue! Já está quase no final! Você conseguiu! Meus parabéns, filha! E agora sim! E agora pode voar! Eu quero muito voar! Bom, eu te darei habilidade por um tempo! Você não acha certo, mamãe? Porque se ela tiver uma habilidade de voo por muito tempo, ela pode não dar o certo valor, não é mesmo? Verdade! Não vamos facilitar para ela, não, porque para a gente foi muito difícil! Com certeza! Então, olha, a habilidade está com você por um certo tempo, filha! Use até o fim do parkour! Uh! Que legal! Eu consigo voar! Uh! Muito bem! Cheguei! Cuidado para não voar no lugar errado, hein? Acho que já foi o suficiente, não é mesmo, filha? Hum! É! Eu acho que foi! Olha, meu bicho! Pô, você gostou? Eu gostei! Nossa, muito bom, meu bicho! Meu bichinho foi todo construído com pregos de ouro! Peraí! Amor, amor! O que foi? Olha isso! Os moços voltaram! Ah, não! E agora? Ah, eu não acredito! A gente precisa dar um jeito neles! Essa barreira não vai aguentar muito tempo! Caramba! Eles voltaram! Eu quero ajudar! Deixa eu ajudar! Sim, sim! A gente vai precisar muito de sua ajuda, porque só nós dois não vai ser... Ah! É possível! Então, papai! Você trouxe aquela espada? Sim, tá! Ah, mas você tem certeza que a gente vai dar para a nossa filhinha desse tamanho com essa espada? Olha, filha! Você vai ficar atrás da gente ajudando a gente a lutar, tá bom? Tá bom! Beleza! Mas tomar cuidado, porque se você não me obedecer, você vai ficar de castigo! Tá bom! Eu vou ficar quietinha! Prometo! Tá ok? Todos com muito cuidado! Filha, calma! Você pode se cortar com essa espada? Tá bom! Eu vou conseguir! Ah, eu queria voar, porque agora vai ficar muito difícil! Não, vai ficar fácil! É só passar pela cerca! Vem com o papai! Vem com o papai! Passa pela cerca! Ele vai virar nossa casa! Não! Era para você ter passado no barco! Papai, ninguém me deu aberto essa cerca, papai! Calma, calma, calma! Vamos fazer o seguinte! Vamos juntos! Protegindo a nossa filha, amor! Vai, vai! Vou fazer esse passarinho fechar por cima de você! Eu vou ajudar! Eu vou conseguir! Eu só enchei a cerca de novo! Muito forte! Isso, boa! Agora eles não entram na nossa casa mais! Cuidado, filha! Cuidado, filha! Vamos juntos! Muito forte! Toma essa! Temos que tomar cuidado com o mal! O mal sempre pode chegar a nós! E querer nos pegar! Corre, filha! Corre, filha! Corre, filha! Eu não consegui! Eu não consegui ajudar! Aí, toma! Muito bem, filha! Você está indo bem! Isso! Muito bem, filha! Falta só mais esse! O que pode fazer? Isso! Boa! Muito bem! Meu Deus! A gente é muito forte mesmo! Não teve como esses bichos malvados ganharem da gente! Uhul! Tá, e agora eu quero um tetezinho! Mas peraí! Amor! Oi! Depois dessa atitude da nossa filha, eu acho que ela se provou! Você não acha? Acho que sim! Acho que ela merece! Filha! Eu fico muito feliz em te conceder o seu pedido! Então eu vou poder voar? A sua habilidade de voo! Uhul! Então agora eu posso voar! Porque você provou que é uma grande guerreira contra o mal! E essa é uma guerreira que eu sou uma tetezinho, porque eu quero muito tetezinho! Eu fiz essa tetezinho! 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 Tá! E agora que a gente conseguiu derrotar esses bichos, o que mais que a gente faz aqui no céu, hein? Bem, agora você tem todo o tempo livre para poder brincar com os seus amigos e voar por aí! É, falando nisso, você vai precisar de muitas boas horas de treino de voo, porque não é tão fácil como parece! Você tem que treinar o voo ainda, porque você tem que tentar voar, mamãe! É, temos que treinar, você não sabia? Olha só, por exemplo! Você vai ficar... Vem aqui, sobe aqui! Com certeza! Você não é muito boa no voo ainda! Calma aí, calma aí, cheguei! Olha, eu e papai gostamos muito de fazer esse tipo de treino aqui no céu! Olha, a gente faz pequenos círculos amarelos e o seu objetivo é passar por dentro deles, né papai? Exatamente! Você tem que vir correndo e passar com tudo! Pai, filha, quero ver se você vai conseguir aqui agora! Sim, vai ficar mais difícil! Olha! Bem legal! Pai, passa pelo outro! Agora aqui, agora aqui, filha! Nossa, você é pequeno! Pai, sim! Muito bem, filha! Você está indo bem! Gostei! Eu estou ficando muito boa! Vai, coloca mais, mamãe! Coloca mais! Eu coloco mais um aqui pra você, mas toma cuidado pra não bater de cara no vidro! Tá bom! Poucos, você irá melhorando, filha! Vou passar muito rápido, muito rápido! Agora aqui, muito rápido! E agora aqui, e agora aqui... E agora nesse aqui, ó! Fiz novo pra você! Cadê? Agora ali! Ótimo! Olha, você está indo muito bem! Eu tenho que admitir que você está indo muito bem! Era sua primeira aula, está incrível! Eu vou ser a melhor aranha de todas! Uhul! 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 Uhul!